Olá pessoal tudo bem eu tô passando aqui para pedir para vocês se curtirem o vídeo por favor curtam compartilhem e se inscrevam no canal que ajuda bastante tá se também quiserem pode se inscrever em ou ou até curtir em lá na tweet tá e também nós temos aqui no nosso canal a possibilidade aí de assinatura aí para quem quiser apoiar o canal tá bom mas por favor se possível aí curtir se inscrever no canal e repassar não custa nada e já ajuda bastante o canal a os cálculos do YouTube me dizem que apenas 20 por cento das pessoas fazem isso que vem ver os vídeos então ajudaria bastante aí se mais pessoas fizessem isso a propagar o o canal valeu beleza pessoal é para quem não sabe nós fazemos lives segundas terças quintas sextas e domingos durante semana é sobre Diablo 2 ressurrected e nos domingos é uma live off-topic tá é uma live que não é sobre Diablo 2 toda semana decidida de forma diferente espero ver vocês aí um abraço fiquem com o vídeo e se se divertam olá pessoal tudo bem aqui é o Marco também conhecido como cramos e nesse vídeo eu vou explicar algumas coisas que todo mundo deve fazer antes de começar a ir atrás de outras coisas não é o todo mundo em Ring tá antes de começar a procurar sua build a procurar os seus equipamentos eu vou te eu vou dar uma sequência de coisas que você faz antes de começar mais nada antes de fazer qualquer outra coisa porque aí você vai tá é com algumas alguns pré-requisitos digamos assim prontos para você tocar o jogo para frente sem problema tá ok eu vou tentar reduzir ao máximo o spoiler cortando aí algumas falas ou algumas coisas tá bom e nós queremos começar um new game e é para qualquer classe tá então vou escolher uma classe qualquer não vem ao caso eu vou de samurai e não é necessariamente a melhor classe também é mas primeira coisa e cada um desses aqui é tem sua qualidade certo porém porém e é e todos eles são as chaves durante o jogo bom então alguns perdem valor por causa disso certo então o que que você quer você quer começar ou com a semente dourada certo ou com o medalhão do âmbar camisinha mas eu ainda não começaria com medalhão começaria sempre com a semente dourada então se você quiser seguir a minha dica sempre começa com a semente dourada porque você vai ter um pote a mais já desde o começo do jogo na verdade desde a primeira graça que você achar lembrando lembrando que se você não escolher nada você vai entrar no jogo sem nada tá ele tem que ser escolhido alguma coisa se não vai ser nada mesmo iniciar o jogo assim mesmo e vamos lá eu vou cortar a só as as falas e os cinemáticos tá e eu vou acelerar certos movimentos no mapa porque não tem motivo para vocês verem um negócio em câmera lenta e você vai por você assistir aqui a cinema que você assiste a a parte inicial e depois quando o jogo começar a gente tem a nossa direita Ok uma meio de morta o que nos entrega um dedo no outro lado isso aqui já é para você poder aí fazer essas mensagens no chão e afins tá então de preferência aí não esquece e não tem nada nesse mapa além do e o clássico o primeiro bosque que é para te matar né então a gente vai lá brincar com ele até a morte que não vai demorar muito provavelmente e é matável ele tá ele é matável mas você não pode errar mais de uma vez aí ele é matável e se você mataria você começa com os equipamentos que lhe daria mesmo que o jogo dá na frente é uma espada e um escudo e é decente nem um absurdo agora você ganha os frascos não são esses ainda que a gente ganhou por causa da nossa escolha tá e você vem aqui do lado e para começar a a tua jornada Pokémon se você segurar triângulo e R2 ele segurar arma com duas mãos tá é bom vocês saberem disso a qualquer que seja inclusive a esquerda certo se você quiser segurar a esquerda com duas mãos basta segurar triângulo e apertar L2 então o R ou L2 que você escolher ele vai usar aquela arma com duas mãos tá então existe aí uma forma por exemplo de você trocar no cavalo a sua arma para a mão esquerda se você você tentar botar ela em duas mãos tá isso é uma dica aí que eu dou para o pessoal e armas em duas mãos dão mais dano também nós vamos parar na graça e na primeira graça nós vamos sentar para poder repor o nosso pote certo frasco aumentar a quantidade abastecida não esse aqui é o quanto tu é só abastece adicionar carga ao frasco é isso que a gente quer que a gente tem uma semente dourada e adiciona os depois você pode distribuir ele tá os dois primeiros fascos custam um os dois segundos custam dois depois custa três e assim vai fazendo tá no caso do samurai um uma um frasco de mana é suficiente e cada personagem tem sua diferença agora eu vou acelerar toda essa parte porque não tem nada específico para ensinar aqui tá essa parte é tutorial vocês vão ver quando vocês jogarem então eu vou acelerar e aí E aí E aí E aí Bem, aqui a gente vai pegar a graça, e você não pode esquecer de pegar aquele, aquela runa, que não é uma runa, aquele item que tem ali, né? Esse item aqui é o item que te permite sumonar pessoas do seu mundo. Na verdade você faz um, não é a forma de sumonar, tá? É a forma de você permitir que alguém entre no seu mundo, se souber o seu dado e tudo mais, ou você deixar em aberto. Então você faz um sinal no chão, a pessoa clica no sinal e ele entra no teu mundo pra te ajudar, tá? Ele entra como um aliado. Abra a porta, saiu lá fora. Esse NPC aqui, mais à frente tem uma quest que é interessante pra se você quiser mais cedo pegar o melhor spot de XP no jogo, tá? Então a gente deixa ele aí por enquanto, senão você também vai conseguir chegar nesse lugar de outro jeito depois. A gente pegou aqui, abriu. Seguinte, aquele cara cavalo lá é um boss. A gente não vai matar ele agora, a gente tá, não é um bom momento pra enfrentar ele. Nós vamos vir pra cá. Errei. Não precisa acertar, tá? E depois nós vamos fazer uma curvinha aqui e entrar na igreja de Elé pelo canto aqui. Aí a gente não vai agroar o cavaleiro. Você chegando aqui, você tem a forja à sua esquerda. Uma pedra da forja aqui não serve pra nada, você precisa de duas pro nível mais um, tá? E você pode apertar mais um aí. Quando você tiver fora, você pode upar seus itens. Não vai ser o caso agora, porque agora é uma questão de ensinamento do que fazer e cada build vai usar coisas diferentes. Agora isso aqui é importante. Você sai com uma média de 500 lá do tutorial, tá? Em runas. Não te preocupe em dar level agora. Isso aí é a parte mais fácil. O que você quer é comprar coisas obrigatórias. Você quer um kit de produção, você quer o telescópio e você quer a tocha. Sempre, tá? E mais tarde você quer comprar ainda os livros de receita, certo? Como a gente tem 500, a gente começa com o kit e com a tocha, tá bom? Depois quando a gente tiver mais 500, a gente volta aqui e pega mais uma coisinha. Nos equipamentos você vai lá na mão secundária e bota a tocha. Agora a gente tem a opção de tocha pra ficar claro em alguns lugares, né? Pega essa graça. Agora não precisa sentar se você não gastou mais nada. Você está com tudo cheio, não precisa sentar nesse momento. Você vai virar por aqui ou ir pela frente, tanto faz, tá? Pela frente tem um itemzinho que te dá 400 runas. Nada demais. Você vai seguir por aqui. Sentando aqui, você vai receber uma quest e vai ganhar o teu cavalo, tá? Agora eu vou pular. Bem, quando você senta aqui, você tem uma parte ali da história que aparece uma pessoa e aí tu ganha o cavalo, tá? Ganhando o cavalo, agora você pode equipar ele. Então equipe o seu cavalo, tá? Você vem aqui na sua bolsa, aperta Y no Xbox ou Triângulo no Playstation. Equipe o cavalo, que é esse apito aqui que parece mais um anel. E agora você pode andar a cavalo. Você quer duas coisas aqui. Primeiramente, sempre que o mapa estiver fechado assim, que ele só aparece terra e algumas estradas. Se você procurar no mapa, quase sempre, porque pode não ter aberto o suficiente do mapa pra isso, tá? Você vai ver uma coisa. Não essa ruína aqui, mas isso aqui, tá vendo? É tipo uma torrezinha ali, ó. Essa torrezinha significa que ali tá o lugar onde tu pega aquele pedaço do mapa, tá? Então isso aqui vai abrir um pedaço do mapa bem grande pra nós, certo? Mais ou menos isso tudo aqui, ó. Acho que até um pouco mais. Tá bom? E é aqui do lado. Então a gente vai ali pegar pra você já ver como é o formato, porque é sempre igual, tá? É sempre daquele jeito ali, ó. Tá vendo? É sempre isso aqui, ó. Aí você vem aqui, pode pegar por trás, pela frente, tanto faz. Pega o mapa. Volta pro cavalo. E agora a gente vai pro outro lado, porque do outro lado também tem uma graça. Você atravessa pra cá e aqui tem uma graça, certo? Que ela é importante pelo posicionamento dela e porque você desce ou sobe, então às vezes você pega ela mais fácil por aqui. Então eu sempre pego essa graça antes de ir pegar o próximo item que é extremamente importante pra qualquer playthrough, tá bom? Dentro dessas carroças ali, ó, sempre tem um baú com um equipamento, tá? Então se você quiser pegar ou souber o que quer, você pode procurar. Agora aqui a gente vai ter que enfrentar aos poucos. Vem, vem. Eu sei que você me viu, vem. Só não quero enfrentar todo mundo junto. Valeu. Opa. Eu tenho que tirar esse arco. Vamos bater com o escudo? Dá pra bater com o escudo, tá, pessoal? Só pra avisar. Agora vamos certinho. Pronto. Desacostumado de jogar de sal, véi. O que importa é o posicionamento e ensinar o que tem que fazer, tá? O que a gente quer é entrar naquela buraco ali, ó. A gente foi visto? Então vamos correr. Você quer pegar esse baú aqui. Esse baú vai te entregar a tua primeira cinzas da guerra. Assim como o item que você usa pra poder botar cinzas da guerra nas coisas, tá? O mapa que abriu. Olha como ele já abriu um mapa bem grande. A gente já tem uma boa noção do caminho. Certo? Esse aqui é a metade do primeiro mapa. Essa aqui é a metade. Aqui tem outra metade. E aqui embaixo. Essa área é a área inicial, tá? O certo é você fazer primeiro esse aqui. Depois descer. Depois fazer aqui a direita. Depois da direita desse mapa aqui. Mais pra lá. Que agora não dá pra ir. É uma área de nível bem mais alto. Mas que tem alguns itens bem legais. Em alguns dos meus guias aí a gente te leva lá. Beleza? Esta aqui é a primeira ou dungeon principal da história. Certo? Então tenta deixar pra ir aqui por último. Porque aqui tu vai entrar em outro mapa. E muitas vezes você... Os NPCs mudam de lugar depois que você vai pra esse outro mapa. Dá pra ir pra esse outro mapa sem fazer a dungeon também. Vai acontecer a mesma coisa com os NPCs, tá? Então a gente vai... Por causa disso vai fazer o quê? A gente vai teleportar de volta pra igreja de Elé. Agora. E você faça o mesmo. Certo? Pra pegar com um NPC que depois que a gente vai pra aquele lugar que eu falei e desaparece... O nosso primeiro espírito, que são os lobos. Os lobos são muito bons pra te ajudar a ganhar... A ganhar... E vencer bosses, tá? Eles funcionam como distração, além de um pouco de dano e tudo mais. A guria também fala um monte de coisa pra ti. Não precisa prestar atenção no que ela tá falando. Se não quiser... E agora senta ali pra ela parar de ficar conversando contigo, se você não quiser. E agora, se a gente tiver 500 ou mais, a gente tem 357, ainda não tem 500, eu já compraria a luneta. Mas não é o caso. Beleza. Essa primeira parte é importantíssima de fazer desse jeito, tá, pessoal? Por quê? Como eu disse, pra você não perder nada desse caminho. Agora eu vou dar uma dica de coisas que você faz depois de ter feito essa primeira função aqui. Pega o cavalo. Você vem aqui pro portal, né? Que é onde você ganhou o cavalo. Sobe no seu cavalinho. E se você prestar atenção, lá em cima tem um troll, tá? Ele vai se jogar aqui embaixo. Não vá enfrentando as coisas que tem aqui, cara. Passa reto por tudo. Não fica perdendo tempo. Não tem nada de útil pra você fazer aqui. Se você passar reto, você ganha tempo e não perde nada. Então, passa reto. Depois da curva direita que tem ali na frente, vai ter uma árvore dourada, tá? Essa árvore dourada sempre dá sementes douradas. Douradas, tá vendo? Essa árvore aqui, ó. Ela sempre dá sementes douradas, tá? Não é só essa. Todas. Em todos os mapas, essa árvore ali é onde tem sementes douradas. E logo aqui à direita vai ter uma... Uma... Uh, ele dá dois golpes, eu não lembrava disso. Tem outro aqui? Talvez. Acho que deu. Vai ter uma graça. Senta. Recupera o que você precisa recuperar. Certo? E vem neste local aqui. Fala com esse NPC. Tá? Fala, acho que três vezes, até ele entregar um item. Então, eu vou pular a conversa, mas eu vou deixar o item no final pra você saber. Ele entrega o item na primeira conversa e o item na última. O que você quer é pegar esse item na última, tá? Agora eu vou pular essa parte. Bem. Esse item é o item que você quer pegar no final, tá? Então, depois que você ganha esse item aqui, você pode parar de falar com ela. Não tem mais utilidade. E aqui tem uma chavezinha que você usa pra abrir algumas áreas especiais. A próxima dica que eu vou dar é que mais ou menos aqui, tá? Tem um NPC que também só fica aí por um tempo. Só enquanto a gente tá nesses três primeiros mapas. Até pode ir pra cá ali, de que é a direita, mas não pode subir. Certo? Então, esse NPC, ele vem de cinzas da guerra. Tá? E ele vem de algumas bem boas, inclusive. Ali, ó, viu? E do lado dele ainda tem uma graça só pra nos ajudar a viajar pra cá se precisar. Bem, esse NPC aqui, ele vem de várias cinzas da guerra. Então, eu vou falar com ele de novo pra pular, pra vocês não verem nada. Não tanto da parte de conversa e história. Mas depois eu vou mostrar o que ele vende pra explicar pra vocês. Beleza? Vamos lá. Ok. Quando você termina de conversar com ele, na verdade, ele dá pra conversar mais, tá? Você vai ter o aprender habilidades. Isso são cinzas da guerra. Dá pra colocar em alguns itens, certo? Uma das cinzas da guerra mais interessantes, eu diria pra você comprar o mais rápido possível, é essa aqui, ó. Que tira habilidade. Aí tu vai dizer assim, mas por que, Marco? Porque ele só funciona em escudo. E todo escudo do jogo vem com a habilidade de dar parry. Só que a habilidade especial de qualquer coisa... Então vamos fingir que esse... Vamos botar esse escudo aqui, ó. Vamos botar o escudo. Se eu apertar o botão de habilidade, ele tenta dar parry, tá vendo? O problema é que é o mesmo botão que usa a habilidade especial da tua arma. Que seria essa aqui. E olha lá o azulzinho que é a mana, lá em cima no canto superior esquerdo. Quando eu usar a habilidade, ele vai gastar mana. Viu? Essa é a habilidade especial. Muito forte. E muito boa, tá? Você vai se acostumar com pular e fechar e já bater no cara. Pular, fechar e já bater. Pra ganhar tempo, dar dano. E com isso, dar mais dano no caso, por exemplo, deste personagem. Mas, todos os personagens geralmente preferem usar as habilidades da arma. A menos que seja um cajado de mana. Aí você pode, às vezes, botar outra habilidade no shield. Não precisa ser aquela ali também, tá? Mas aquela ali em especial é muito boa. Algumas outras aqui que vale a pena pegar. A parária é a que a gente tira dos escudos, né? Então, se você quiser de volta, você tem que comprar ela. Passo ágil é bem decente, tá? Se você gasta um pouquinho de habilidade com uma arma ou outra. Você troca a habilidade da arma. Você bate umas duas vezes, usa passo ágil e ele dá tipo... É mais ou menos como rolar, só que é mais rápido, tá? E faz lateralmente. Então, é interessante. Eu uso. Não é a melhor habilidade disso. A melhor habilidade disso é dropada. Mas essa aqui é a segunda melhor. Tem várias adagas que tem essa habilidade, tá? E as outras aqui. Quase nenhuma é um absurdo. Grito de guerra pode ser útil porque aumenta... Um buff que aumenta o teu dano, basicamente. E o impulso perfurante é interessantezinho aí em arma de perfuração. Mas a maior parte delas já vem com ele também. Tá bom? Então, esses dois são os mais importantes. Eu diria pra você pegar. Depois você olha o meu vídeo de como conseguir bastante... Como conseguir... Runas no começo do... Do jogo. Que eu vou ensinar... Eu vou fazer um vídeo depois desse, tá? Com isso. E aí você já vai saber também onde usar... Como ir atrás dessas runas aqui antes de sair dessa região aqui inicial. Pra poder... Na verdade a gente vai pra Kaelid. Mas vocês vão ver. Pra poder... Acelerar isso, tá? Pra cá, já é outro mapa. Beleza? É a segunda parte. E depois a direita é Kaelid. Essa aqui ainda é uma parte inicial. E a direita quando ficar vermelho é uma área meio vulcânica assim. Não é vulcânica, desculpa. Meio desértica. É uma área de nível bem mais alto. Então toda essa região aqui de cima... Você já fez. Lembrando que a gente pegou outra semente ali na subida. Né? Naquela arvorezinha. E a semente é aquilo que a gente escolheu no começo. E aumenta a quantidade de frascos que você usa. Então você pode vir aqui e conseguir mais um frasco. Agora a gente pode ter 5, 4, 3, 2, 1. Botar em qualquer direção. Enquanto a gente vai deixar 5, 1. Pode ser que 3, 4, 2 fosse interessante se você usar bastante essa habilidade aqui. Porque ela gasta mana. Né? Então às vezes tem uns 2. É bom. E essa habilidade é roubada. Em vários outros personagens pode precisar de quantidades diferentes de frascos. A quantidade de frasco é dependendo do personagem e do quanto você usa de mana. Não é uma coisa específica que pode que é igual pra todos. Tá? Quando é de frasco você usa a divisão. Passado por tudo isso. Eu agora vou ensinar vocês a chegar na igreja de... Eu não lembro o nome da igreja. Pra pegar... Pra vocês saberem o que é um item que aumenta a quantidade que os frascos fazem. Tá? A gente vai descer por aqui, descer por aqui. Aí a gente vai subir por aqui, por aqui, por aqui. É mais ou menos aqui. Eu acho. Talvez até antes. É de noite. A dica que eu te dou é... Quando você vai atravessar pontes, muitas delas tem um boss chamado Knight Rider. Se você quer. Eu consigo passar com ele. E você provavelmente vai conseguir também passar com ele ali. Mas se você quiser garantir, você bota até de manhã. Tá? E aí eles não vão instalar. Porque eles são da noite. São Knight Rider. Cavaleiros da noite. Então você... Sai dessa. E vai embora. Ali atrás eu tentei matar um besouro rola a bosta. E não deu muito certo. Eles desaparecem. Se você não mata eles rápido. Mas eu quero dizer o seguinte. Quando você vê aquela pedra ali, ó. Atravessada que tem uma passagem embaixo. Perto dela tem essa graça aqui, ó. Então aproveita e pega ela. Pra já ter um... Um teleporte, entre aspas, um waypoint mais perto aqui do caminho. Se você olhar ali em cima desse negócio, tem um NPC. Aquele NPC ali entrega uma quest, tá? Então se você quiser, você pode ir ali. Não entrega, ele faz um requerimento, né? O jogo não tem quest, tipo... Entregado e fica adicionado, né? Pega aqui a estrada. Na verdade, aqui pela estrada eu vou mostrar só uma coisa. Tem um troll, tá? Passa batido. Até o mago provavelmente conseguiria matar ele com mais facilidade. Porque ele não precisa de chegar muito perto dele. Mas é muito perigoso. Passa batido. Se ele te viu, é só fazer o seguinte. Você passa aqui por dentro. Ele vai ficar ali fora um tempo. Vem aqui. Pega a graça. Que a gente ainda não tinha pego. E agora... Senta nela. Pronto. Sempre que você senta em uma graça, ela reseta. Aqui à tua esquerda... Tem quase todas as igrejas... Não é quase... Pelo menos 50% das igrejas tem esse item aqui. Lágrima de frasco. Esse item é o item que você usa... Pra aumentar a quantidade que os teus frascos ganham de XP e de mana, tá? O teu frasco vira mais um, mais dois, mais seis, mais quatro, mais cinco. E esse item aqui é um item importante. Além de vir uma lágrima de cristal carmesim, tá? Vem o elixir magnífico. A lágrima de cristal carmesim é uma peça pra tu criar um frasco diferente. Um frasco com habilidade diferente. O jogo tem um frasco a mais, que ele é diferente dos outros dois, tá? Ele tem uma carga só, mas é tu que cria o efeito dele. Certo? Então, nesse caso ali da nágrima, do carmesim, é só o começo. Você vai ter que pegar outras coisas. Mas aquele frasco é um item especial. Por isso que eu trouxe vocês aqui, tá? Pra aumentar a quantidade recebida, você entra de novo em frascos. Aumentar a quantidade de rabastecida por frascos. Gasta a lágrima sagrada. E fechou. A lágrima sagrada é mais fácil de upar, tá? É sempre só de um em um. E se quiser redistribuir cargas, redistribua. Já aquele outro que eu falei, não é assim que funciona, tá? É misturar elixir magnífico. Quando tiver duas peças, tu vai botar uma aqui e tu vai botar outra. Aqui diz, por exemplo, que restaura metade dos PV totais quando misturada com elixir. Então, tu já sabe que se botar, ele vai restaurar metade dos PVs totais. Que não é o caso aqui, porque ele está desconsiderado no momento, tá? Ele precisa de duas pra funcionar. E assim, vocês têm aí toda a parte inicial importante de coisas que eu diria que você faz antes de começar a explorar todo o resto. Fez isso aqui, tá tudo certo. E olha ali o que temos ali. Ali temos o local do mapa. Então, se você depois quiser botar o mapa, coloca os marcadores no mapa. E pronto. Você já sabe o caminho que você tem que chegar pra chegar no mapa. É só olhar lá em cima, os marcadores estão pra cá. Passa pelo 1, pelo 2, pelo 3. Quando chegar no 4, você já sabe. Pra cá também tem um NPC que começa uma quest também. Acho que é isso, pessoal. A princípio, essa é a parte inicial mais interessante. Coisas que você tem que fazer. Ou pra não perder tempo. Ou pra valer a pena. E assim, vocês já vão ter bastante dos elementos-chave iniciais. Agora, teu personagem tem tudo o que precisa. E a partir de agora, eu vou sempre falar pra vocês fazerem isso aqui antes de dar continuidade em qualquer um dos meus guias. Tá bom? Que aí facilita. O pessoal não precisa assistir todos os guias fazendo tudo de novo e de novo. Os guias acabam ficando gigantescos. Beleza, então? Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido. Espero que aproveitem muito o Elden Ring. Como sempre, eu desejo a todos excelentes loots e muita diversão nesse grande jogo. Sempre se ajudem, pessoal, dentro e fora dos jogos. E nos vemos por aí. Um abraço e fui!